Estou filmando Alô, tem dois caras roubando o carro aqui na trilhinha da PUC A filha da PUC É É na personal pra não viver Um cara acabou de correr deles Agora estão correndo Um dos camisas pretas e outro que usa vermelho Eles estão Não, eu estou vendo aqui Eu estou de cima do preto Eles estão correndo É um de camisa preta E um de duas em preta E um de duas em vermelho Eles estão com capos Os brancos Os brancos Estão correndo Eles estão indo no sentido Do bairro do PUC Tirei foto deles E o aluno está filmando também E o aluno está filmando também E o aluno está filmando também